Música 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 Bem amigos do Peladranete Entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha Meus amigos Amigo, eu tô aqui com ele, menino do Viderio, tudo bom Vivi? Tudo bom Gabu? Tava compartilhando tela aqui Não sei porquê, vou parar Tá melhor Gabu? Vê que você tá no hospital Tá no hospital, mas todo fortalecido pra ir pra Copa do Catar Pra ir fazendo exercícios físicos Lutando boxe, batendo ali O médico, bom demais Esse vídeo do Galvão A primeira coisa que ele fala no vídeo é isso É demais Tudo bom Gabu? Pra você ver o tanto Que eu levo a sério aqui a gravação desse programa Interrompi o meu filme de Natal Com o Lindo Sailorna pra gravar É Pra cumprir um compromisso Você tinha selado, né? Arrombado Mas o compromisso com o Pai Natal É muito maior O Pai Natal O Pai Natal Gostaria de agradecer publicamente Aqui a namorada do Maidana Sim, exato Espancou ele pra que essa gravação fosse possível Ai 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 O problema é que quando ela começou a bater O Mendoza não quis sair de lá Ele quis ficar apanhando É o que apanhou Então é só eu vou falar um pouquinho de futebolzinho Vambora? Vamos que é Copa do Mundo, caralho Já era Bora, porra Brasil Então vamos, meus amigos Bora, Rolando Tinha que ter convidado o Bill Só pra galera gritar Bora, Bill Convidado Convite Bom, gente Começar o Pai Natal de hoje Falando que vai ser rápido o bloco de recados aqui Primeiro é falar pra você seguir a gente nas redes sociais e tal Tem todos os links aí no post Na descrição do episódio No feed aí no programa que você estiver ouvindo Do Spotify Qualquer coisa aí de casting aí que você estiver ouvindo Mas anunciar oficialmente Que estou além do Peladinha Com outro projeto na Copa do Mundo Por isso que pedindo o programa passado pra vocês ouvintes seguirem a gente nas redes sociais particulares Estou no feed de Menino Nerdcast com Maurício Fátio Fazendo Vai Te Catar Ai, que alegria Que maravilhoso Maravilhoso Incrível Um anúncio assim Gente, o gemido venceu, família Chegamos lá, hein Chegamos lá gemendo em spots de empresas de smartphone Ou seja, uma loucura O que estão fazendo lá no feed do Nerdcast Você que conhece o podcast, conhece o Nerdcast lá do Jovem Nerd, sabe? O tamanho disso E é isso, gente Chegamos lá Atingindo um público no feed Obviamente maior do que o nosso em relação ao volume Então, pô, muito legal essa novidade Programa diário sobre a Copa todos os dias A partir do dia 21 de novembro Comigo e com Maurício Fátio E, eventualmente, convidados O primeiro episódio já tá no ar desde segunda, dia 14 de novembro Então, cara, muito feliz Muito contente aí com o Vai Te Catar Com o projetinho da Copa aí Lá no feed do Nerdcast Meus novos patrões Inclusive, eu fui falar pro Mau Que o Jovem Nerd Azaghal São meus novos chefes, né? E aí o Mau falou Eu sou o seu chefe Aí eu já briguei com ele Falando que ele era meu sócio Então já tivemos o primeiro racha de elenco do Vai Te Catar Que é sempre positivo pra um time, né? Tem um momento Thiago Neves A Copa é ótimo ter racha de elenco na Copa Exatamente Aí você fala Vidani, pô Mas você tá lá no Vai Te Catar Tem link no post, inclusive, pro Vai Te Catar Pra você ouvir Mas, cara, é o fim do Nerdcast, pô Você não precisa de link, né? Pelo amor de Deus Tá maluco, tá maluco Como é que vai funcionar o Pelada durante a Copa? Então já é pra explicar aqui Que esse é o primeiro programa, né? Do Pelada durante a Copa Vai ser um programa após cada rodada O próximo programa, além desse, né? É após o final da primeira rodada da fase de grupos Deve sair entre a noite do dia 24 de novembro E o dia de 25 de novembro Depois teremos um após o fim da segunda rodada Outro quando acabar a fase de grupos E aí um depois das oitavas Um depois das quartas Um depois das semis E um depois da Copa acabar Ou seja, contando com esse aqui Oito programas temáticos durante a Copa do Mundo Que não necessariamente vão ter A duração de um Pelada normal De 50 minutos, uma hora Mas vai ter a duração que tiver Esse é o ponto A gente vai fazer aqui o Pelada normalmente Só que a pauta é variável, né? E vai ser só a pauta Aí você fala Pô, mas Vidani O Vitinho me perguntou isso também Você vai ter dois programas sobre a Copa Durante a Copa E qual que vai ser a diferença? A diferença é quem participa, né, gente? Temos aqui Maidan e o Vitinho Temos lá Maurício Fátio Tem toda uma linguagem diferenciada E quem tá aqui no Pelada Já sabe que, né? Nós temos Nossas vinhetinhas Nossa identidade Não que lá não tenham vinhetas Que lá também tem, né? Então teremos aí E vai ser legal demais, gente Você tem que acompanhar os dois Tanto aqui quanto no Vai Te Catar Sem sacanagem Que vai ser Vão ser coberturas diferenciadas Vocês já conhecem o Pelada Sabem do nosso estilo Sabem que aqui a gente pode ser Até um tanto mais porra louca, né? Então... Até aqui o gemido come solto Exato Ele é mais comedido Aqui nós temos O gemido raiz Peide falando, por exemplo, né? É muito bom Só... É... Isso nunca vai estar na ficha de jovem Uma vinheta com bip, né? Uma vinheta com bip Os bips aqui Mais a vinheta pra bipar É, já é uma vinheta Aqui o bip come solto Você sabe, né? E lá no Nerdcast Eu seria um pouco mais, né? Vou respeitar o meu local de trabalho Mas... Tô muito feliz também Então, assim Como é que vai funcionar o Pelada também? Não vai ter bolão, mas A gente já tinha falado isso A gente vai avaliar como estão os grupos E especular sobre a próxima rodada Simples assim É isso que nós vamos fazer aqui no Peladinha Ao longo das próximas semanas Não teremos bloco das cartinhas Um bloco separado pra isso Né? O bloco do Ô Vitor, né? Correio Opa, errei a vinheta Ô Vitor Correio Lá no Vai Te Catar não erra, vinheta Ah, erra demais É que lá eu corto, né? Mas, eventualmente, a gente vai ler cartinhas Ao longo do programa Por exemplo, hoje mesmo Vai ter uma cartinha lida durante o programa Então sigam mandando pra podcast Arroba peladranet.com.br Como é entroxa A gente não vai ler no programa de hoje Porque não deu tempo ainda De fazer uma semana Mas no próximo a gente lê Só um por pessoa e tá bom Se a gente quiser ler também Se o programa não estiver muito grande Tá? Então vai ser meio complicado aí De garantir leitura de como é entroxa Etc Porque a pauta Principalmente nesse começo de Copa, cara São oito grupos Trinta e dois times É foda falar de tudo É verdade Antes da gente mudar de assunto E entrar na Copa do Mundo Parabéns rapidinho Pra concluir o Brasileirão Falei que não ia fazer isso Mas eu vou fazer Parabéns Para Palmeiras Internacional Fluminense Corinthians Flamengo E Atlético Paranaense Que classificaram diretamente A Libertadores Na fase de grupos E pro Atlético Mineiro E Fortaleza Que foram a pré-Libertadores Dois destaques aqui, hein? Que derrocada do Galo, né? Do ano passado pra esse, cara Passaram a pré-Libertadores Bizarro É, que no começo do ano Também forte candidato ao título, né? Todo mundo apostava, né? Em mais uma temporada boa Com o Cuca de volta, etc E bicho Sem condições E... Cara, que arrancada Era o Fortaleza, hein? Fortaleza, se ninguém se lembra Do primeiro turno Tava lá na lanterna E o Ceará fazendo zoeira Fantasminha de Série B E o que caiu Foi o Ceará O Atlético Mineiro E o Ceará Foram rebaixados Junto de Havaí E Juventude Ambos times Apontaram 3 pontos Dos últimos 15 disputados E aí acabaram caindo No Atlético Goianiense e Ceará Caíram por isso, né? No fundo, quando você vê O Cuiabá, por exemplo Deu uma arrancada legal Ganhou 10 dos últimos 15 O Curitiba ganhou 7 E tá aí a diferença Do time que escapou E do time que caiu A diferença é que eles têm Daverson, né? Aí não tem como não escapar O namorado do Maidana Que aliás, além de bater nele É muito fã do jogador Daverson Quem não é, né? Quem não é louco? É mais louco que ele Você acha que o Daverson Corre com o Saci Pererê Pra ser a personagem Mais folclórica do Brasil? Tem mais carisma que o Saci Muito mais E você não prende o Daverson Com uma garrafa Ou com uma peneira, né? Olha, eu acho que dá Eu acho que dá Também acho que dá Você joga uma peneira Em cima dele Ele fica perdido Se ele cai com o toque do juiz Imagina com a peneira Com a peneira Ele desmaia É isso que eu ia falar aqui Que é surpreendente Como é que é mais fácil De roubar o Daverson Do que o Saci O Saci tem uma pernação Olha aí, ó É verdade Não precisa de um redimuinho Pra pegar ele Qualquer Exato Chega De falar de futebol brasileiro Chega de ideia, Averson Aqui, apesar Poderia ter sido convocado Vamos começar o que importa Bom, gente Pra gente começar A falar da Copa do Catar Eu queria falar Sobre o Catar No primeiro momento, tá? Sobre a Copa do Catar A escolha do país sede É muito polêmica E eu vou usar de exemplo Uma notícia do UOL Que eu encontrei aqui Que o link tá no post também Pra vocês, etc E vocês podem ir acompanhando aí Mas, basicamente Rodou no dia 2 de maio Desse ano Uma notícia envolvendo Uma mexicana Que é a Paola Chietecat De 27 anos Que foi condenada A 7 anos de prisão E sem chibatadas Após denunciar Ter sido vítima de estupro No Catar Ela trabalhava como Economista No Comitê Supremo Entidade encarregada De organizar a Copa do Mundo Quando em 6 de junho de 21 Um homem invadiu Sua dormitória em Doha Capital do país E a agrediu Ao procurar as autoridades Pra resistar sua queixa O caso teve uma reviravolta O cara foi liberado E ela foi acusada De sexo extraconjugal Ou seja Manteu uma relação Sem ser casada Que é crime Nas leis do Catar Porque o invasor Alegou que eles tinham Uma relação Que não é verdade Segundo a GTK Segundo a lei da charia O sistema jurídico do islã As vítimas de violência sexual Podem ser processadas Por adultério Prevendo a pena De 100 chibatadas E 7 anos de cárcere Este é o país Da Copa do Mundo Vidani, povo O que você tem a ver Com futebol? Cara A gente já falou aqui no Pelado E vale a pena ressaltar Não dá pra separar Todo o contexto, gente Não tem como você isolar E entender que a escolha Do país sede Foi simplesmente uma escolha Por dinheiro E é isso aí Econômica E aí pegaram o Catar Que é um país Totalmente controverso Com muitas questões Em relação Aí sim O termo liberdade Sendo aplicado corretamente A liberdade Da sua população E das pessoas que ali vivem Ou que visitam É um país muito Não dá nem pra dizer Que é controverso Cruel Acho que essa é a palavra São leis muito cruéis É um país que não deveria Receber nenhum evento Exato Ainda mais numa Copa do Mundo Deveria ser boicotado Inclusive um dos princípios Do esporte É justamente o fair play Que é você garantir A igualdade da disputa Que todo mundo consiga ter Um campo limpo Pra disputar E como é que você quer Ter um campo limpo Pra disputar Num país em que Esse tipo de coisa acontece Em que mulheres são oprimidas Por exemplo Tem outras leis polêmicas Vigentes no país da Copa Que não param por aí A lei por exemplo Que o patrão Manda no imigrante Tem a CAFALA Que é um sistema de apadrinhamento Que controla as funções E até a vida De qualquer trabalhador Estrangeiro por lá Com base nesse sistema O empregado também fica sujeito Às decisões do patrão Do patrocinador Como é que você queira chamar Ele não pode sair do país Mudar de emprego Ou alugar o imóvel Sem a permissão Do seu empregador Além disso O passaporte dele Fica retido por esse patrocinador Que poderia negar vistos Pra saída do país Ou mesmo pedir a prisão Do empregado Uma nota durante a edição Aqui já que estamos falando No assunto trabalhista As polêmicas Mortes envolvendo Toda a organização Construção de estádio No Qatar E tudo mais né Tem muito disso Dizem em mais de 5 mil mortes Alguns números chegam a 12 mil 6 mil e 500 Não se sabe ao certo Qual o número exato De principalmente imigrantes Que morreram Na construção Enfim Na elaboração da copa Como um todo Na realização Então vale a pena dizer também Esses abusos de direitos humanos Que estão sendo investigados E que aconteceram No levantamento dessa copa Achei importante falar aqui Na edição Porque não queria deixar Isso passar batido Já que estamos no assunto Volta aí com o programa Doideira cara É uma maluquice isso Você vê que não é só Uma questão sexual Uma questão Proibição da homossexualidade Também né cara É proibido ser homossexual lá Com base na lei islâmica Homossexualidade é ilegal Assim como casamento Entre pessoas do mesmo sexo Ou realização de campanhas Por direitos LGBTQIAP Você vê uma rapaziada Reclamando de pai E no Catar não pode beber na rua Esse é o menor dos problemas Do Catar Isso Eu vou falar daqui a pouco O Catar não pode viver na rua Caralho É A chamada sodomia Entre aspas aqui né Entre homens Pode levar até a prisão De três anos Então Olha que bizarro Também não pode filmar E fotografar qualquer pessoa Sem prévia autorização É crime E pode levar A prisão Somente jornalistas Credenciados e trabalhando Podem filmar Se tiverem uma licença Emitida pela agência De notícias do Catar Não pode falar contra o país Com base numa lei de 2014 Sobre crimes cibernéticos O governo e autoridades do Catar Podem punir qualquer fala Ou conteúdo considerado Prejudicial ao país Com pena de até três anos De multas em dinheiro Quem determina o que é Ou não prejudicial ao país É o próprio país O governo né Então que bacana Parece uma lei bem honesta Bem justa Também tem aquela questão Da Human Rights Watch Que é uma agência Que observa direitos humanos Apontando que mulheres no Catar Devem ter permissão De seus guardiões masculinos Lê esse pai ou marido Que isso cara Pra se casar Estudar exterior Bolsa de governo Trabalhar em muitos empregos Governamentais Ou mesmo viajar pro exterior Até certa idade O sistema é discriminatório E também nega mulheres A autoridade pra atuarem Como guardiãs primárias De seus filhos Mesmo quando já é divorciadas E com guarda legal Ou seja Se é divorciada Se tem sua guarda legal De seus filhos O Catar pode olhar pra você E falar Não Você é uma mulher Você não tem esse direito Cara Bizarro Enfim Isso Bizarro E aí entra nesse assunto Que foi a grande polêmica Por conta da FIFA Como restaurantes licenciados Capitalismo Sejam bem-vindos É a realidade capitalista Onde o dinheiro Fala mais alto Do que tudo E fodam-se os direitos Do povo Desde que dê dinheiro Essa é a verdade E aí é bizarro A gente tem um puta De um preconceito Com a China Por exemplo Ai ditadura Ai ninguém pode fazer nada Na China E não sei o que E a gente tá vendo a Copa do Mundo No Catar E tipo A gente realmente Entendendo o que é Um sistema opressor Pois é E também Mas isso é uma coisa Também que reflete Muito do próprio futebol Cara Porque por mais que a gente veja Muitos times E muitos jogadores Que hoje se posicionam Por causas Que realmente valem a pena E tal No geral O futebol ainda é Um ambiente muito Machista Muito opressor Muito racista Exato A gente vê isso todo ano Cara Então tipo Quando É claro que é uma escolha Econômica Mas no geral Ajuda a reforçar Essa cara De que pô Não pode mulher no estádio De que o futebol É uma coisa só pra homem De que Mano Até hoje Você não tem Um cara Que tá ativo No futebol E é abertamente homossexual E fala isso Porque ele sabe Que a partir do momento Que ele falar isso Gente Sou gay Acabou A carreira dele no futebol Acabou E acho que em qualquer lugar Do mundo é isso E é um atraso gigantesco Em relação a outros esportes E a outras causas E tal E por exemplo Eu acho que a gente não veria Uma olimpíada Num país como o Catar A gente teve esse ano Até Só pra dizer Maidana Concordo total com o que você disse A gente teve esse ano O atacante do Blackpool O Jake Daniels De 17 anos Que disse a público Que é gay No fundo Foi o primeiro jogador No futebol britânico Desde o Justin Fachano Que falou em 1990 Isso Mas eles são exceções Absolutamente Não dá realmente pra dizer Que o futebol Incentiva esse tipo de comportamento Muito pelo contrário Ele incentiva que você se cale E se esconda E justamente porque O futebol não é simplesmente O maior esporte do mundo O futebol é o maior negócio do mundo Nada gira tanto dinheiro Nesse planeta Quanto o futebol A gente tem que ter essa noção É só você ver O tamanho das transações Entre jogadores O quanto isso custa E o como é bizarro Todo o patrocínio E tudo que tem em volta No futebol Então assim É o maior negócio do mundo Gente Então Se ele é o maior negócio do mundo O dinheiro vai falar mais alto 100% das vezes E a gente Vivendo nesse modelo Nesse sistema econômico Vai se deparar com esse tipo de situação Não é pra gente se contentar nunca A gente tem que sempre ficar revoltado Sempre ficar puto Transformar essa raiva Em revolta Em movimento Pra que isso mude eventualmente Mas é muito difícil A gente ter uma perspectiva de mudança Assim A gente acreditar De uma mudança real De um ano pro outro É muito difícil Mas a gente dá pequenos passos Rumo a isso Enfim Cada vez mais A gente recebeu uma cartinha interessante Que vale a pena a gente comentar aqui também Do Felipe Magalhães Barbosa Torcedor do Vozão Ali do Ceará Parabéns pelo rebaixamento Inclusive Felipe É um abraço Ele mandou um e-mail falando Copa no fim do ano Várias ausências por lesão Eu dei uma resumida No seu e-mail aqui amigo Me desculpa Mas tá aqui Por motivo de calor excessivo na região A FIFA decidiu mudar a data mundial Pro fim do ano Ou seja No meio da temporada europeia Que é de onde vão A maioria dos jogadores O problema é que a dona FIFA Obviamente só se preocupa com o dinheiro Pois se não fosse esse o caso Jamais cederia a Copa Num país abertamente misógino Escravocrata E homofóbico Ela não se assentou A fisiologia básica Aplicada no alto nível Ele dá aqui uma carteirada Dizendo que ele é Especialista em preparação física E fisiologia Ele tá dizendo que não tá querendo dar carteirada Mas deu né querido Mas só pra deixar claro Ele sabe do que tá falando Não queria dar carteirada Mas eu sou um craque Mas quando você é realmente Especialista em alguma coisa Você é obrigado a dar carteirada Eu acho carteiradas interessantes Em alguns momentos Exatamente É importante Por isso que eu dou capivarada Eu dou capivarada Exato Aqui no fundo você tá só atestando Que você não tá falando Sem conhecimento de causa Que é a sua área de estudo Tá certo Nessa Copa de 2022 Teremos o recorde De jogadores titulares Que perderão o mundial por lesão Nas 32 seleções Apenas 5 não perderam Ao menos um jogador considerado titular Cortando em miúdos O motivo disso é que Na metade da temporada Os jogadores estão próximos De atingir o seu pico de desempenho E auge muscular Fisiologicamente falando Ou seja Estão mais suscetíveis A lesões musculares Ou ligamentares Se a gente for pegar só as seleções Consideradas favoritas E irem mais longe no mundial O Arana no Brasil O Pogba e o Kanté na França Agora o Kimpembe também Até pra te incrementar aqui O Lo Celso na Argentina O Werner e o Reus na Alemanha O Jota em Portugal O Hinaldo na Holanda O Rhys James na Inglaterra E de uma seleção não favorita Um finalista de bola de ouro Temos o Manet senegal Entre outros que garantam Que irão se lesionar Ao longo do mundial Infelizmente Então eu espero que a FIFA Tenha aprendido ao menos Essa lição com a Copa do Catar Que o período histórico de Copa Em julho e julho Não foi decidido Mantido assim a moda caralha Que existem razões logísticas Relativas à forma física Dos jogadores Para o período de qualquer competição Realizada em qualquer modalidade Dito isso Vamos rumo ao Hexa Obrigado Felipe Magalhães Só quero adicionar uma coisa aqui A Copa foi sempre em junho e julho Pra favorecer o mercado europeu Não era preocupado Com os jogadores não Porque até 90 por aí Cara o futebol brasileiro 90, 2000 ali Tinha jogadores do mesmo nível Do futebol europeu Ponto A gente tinha na América do Sul Jogadores jogando Com nível de futebol europeu Gente é isso A gente tinha isso Então assim Naquela época Era pra privilegiar O esporte onde a FIFA Era a sede em Zurique O Caramba 4 Sempre foi assim Mesmo com o Jovem Lange Sendo o presidente da FIFA Eventualmente E tudo mais Então cara Sempre foi pra favorecer O mercado europeu Porque o mundo é eurocêntrico Gente Mais uma vez Doutrinando aqui Pra dizer que Os conquistadores do capitalismo São os caras que sempre tem preferência E até acho que Favorece fisicamente O jogador europeu Porque a temporada no Brasil É completamente diferente Por exemplo Tipo O Arana não machucou Por conta disso Exato Não acho que tenha sido Cara o Pedro Tá chegando pra Copa do Mundo No fim de temporada Ele não tá no seu auge Técnico Físico Ele não tá Ele tá chegando pra Copa do Mundo Cansado né Deixou corroando inteiro Pois é Pois é Tudo bem Não tá correndo esse risco De lesão ligamentar Etc Igual os outros Mas se ele tivesse tido lesões Ao longo do tempo Ele poderia ter perdido a Copa né Porque geralmente a fadiga Pega muito no fim da temporada Então Acho que só esse detalhe aí Mas gostei muito da cartinha Felipe é isso mesmo Cara Acho que é uma É uma coisa que a gente vai Acostumar a ver nessa Copa né A gente vai ver jogadores Num nível muito melhor Como você falou O pico físico né A gente vai ver uma Copa com Provavelmente os caras que estão na Europa Jogando como jogam Nesse meio de Champions League Nessas rodadas de classificação Que é muito legal Não é aquela Copa que a gente vê Geralmente as Copas são assim né Os craques chegam na Copa meio arrebentados né E não Provavelmente eles vão chegar bem Pra caramba Mas Com muito risco de lesão realmente É provavelmente o Messi vai voar Vai ser eliminado nas quartas de final voando Não Vai perder parábias sauditas E vai ser eliminado a fase de grupos Pô Com certeza E jogando muito assim Muito drible E passa de bola Vamos fazer o nosso guia da Copa aqui agora então Eu não vou copiar meu próprio podcast Eu não vou fazer vinhetinha de grupos Mas vamos começar pelo grupo A aqui Falar que é o grupo do Catar Do país sede né Que não dá pra esperar nada do Catar né Vai cair fora e ser humilhado Por todos os times do grupo Como tem que ser humilhado Por conta das leis do seu país Então Humilhem o Catar Tá Esse é o meu pedido Por favor Equador é o segundo time do grupo A O time que fez boas eliminatórias Sul-americanas né cara O Equador fez uma eliminatória muito sólida Classificou com duas rodadas de antecipação Se eu não me engano O que pro Equador é muita coisa né cara Numa eliminatória que tem Brasil Argentino, Uruguai Chile O próprio Peru Cara Tem alguns nomes conhecidos Como Ener Valencia Seu Caicedo O Arboleda A zagueira do São Paulo Foi convocado Considerado até uma surpresa Por muita gente E o Equador tava com aquela polêmica Não sei se vocês lembram disso Do Bayron Castilho né Que é o cara que nasceu na Colômbia E aí O Chile queria que todos os jogos Que ele jogou Fossem considerados W.O. E aí o Equador ia cair fora da Copa E o Chile ia entrar na Copa Caralho Era esperança no Chile O Bayron obviamente foi absolvido Porque não tinha pé nem cabeça Essa acusação E ele se lesionou Durante o amistoso disputado do Iraque No último sábado E acabou cortado de qualquer jeito Então ele tá fora da Copa Mas o Equador cara Eu acho que nesse grupo aí Tem Catar, Equador, Senegal e Holanda Que nós vamos comentar daqui a pouquinho O Equador tem chance de passar né cara Em segundo do grupo Acho que é o segundo melhor time né Desse grupo Ou o primeiro Não acho que o primeiro é a Holanda né Acho que a Holanda é o melhor time Eu acho que o Equador pode passar sim pô Cara eu não me surpreendo Se der uma zebra nesse grupo E a Holanda ficar de fora Pra Equador e Senegal passar Porque o Senegal Que desembarcou no Catar Sem o Mané ainda Que foi convocado Mas tá lesionado Provavelmente vai ter o Mané no sacrifício E cara Aposta todas as fichas do Mané Que é o craque do caralho Puta jogador Mas aí não adianta cara É a mesma coisa de Egito com Com salato Com salato pra passar Não dá Não dá Um cara pode ser o melhor do mundo Mas são 11 São 11 O futebol é muito coletivo Não dá Eu acho que assim O Equador é um time melhor do que Senegal Eu acho também Sim Com certeza Mas o Equador não tem nenhum Que chega a 10% Não tem Mané Não ninguém Mas aí quem que é o melhor jogador da Holanda também O zagueiro, o Van Dijk Entendeu como é que fica complicado Mas a Holanda tem outro jogador Sei lá O Vrij É, tem muito jogador que são Eles não são protagonistas Mas eles são coadjuvantes de luxo na Europa Os dois de Jong O Luke, o Frank O Depay O De Ligt O Malácia O lateral do Manchester O Van Dijk não é o mesmo de 2019 Mas segue sendo um bom zagueiro E o time do Van Gaal É um time bom, cara É um time sólido Não é um time ruim Então assim Acho que a Holanda passa sem susto Com 7 pontos ali Tá ligado Tipo Empata um joguinho de repente contra o Equador Mas ganha do Catar Ganha do Senegal E Não, pra mim fica entre o Equador e a Holanda Só quem decide a posição Mas passa os dois É, eu sinceramente preferia que o Mané não tivesse ido, cara Porque é o risco dele ter uma lesão maior aí Ah não, tem que ir, pô O ciclo pra esse cara é o sonho do cara jogar Copa, Vit É claro Eu entendo que é Mas pô, o cara não tem condição É pior ele ir no sacrifício, cara Pô, mas olha que legal, cara Lembra o quanto o Mané é grato a Senegal O quanto ele construiu de hospital Caramba Ele deve ter uma identificação com a seleção Espetacular, cara Então assim Pô, o Senegal jogar uma Copa É, e eu acho que é uma coisa que pra gente É muito difícil de enxergar Porque a gente tá acostumado a ter jogador bom o tempo inteiro, né Acho que pra essas seleções que tem um cara geracional, assim E vale dizer que Senegal vende um título esse ano Da Copa Africana de Nações, né, cara Então assim O Mané ama jogar pela seleção E Senegal é um time vencedor na África É o melhor time africano que chega pra essa Copa Então assim Acabou de ganhar a Copa Africana de Nações Então é uma seleção a se acompanhar E pra mim é uma provável Sempre tem uma seleção africana que passa pras oitavas, sabe Eu acho que Senegal tem muita chance de ser essa seleção Por isso que eu falo que Esse grupo pode caber zebra, tá Mas vamos comentar a primeira rodada desse grupo, rapidinho Catar e Equador O Equador vai passar o trator no Catar Aquele 1x0 de Série B Jogo horroroso, né Eu acho que vai ser Uma representação global do que é um jogo de Série B Pro mundo entender Exato Vai ser esse jogo Tem um gostinho É A gente passou esse ano inteiro Todos os jogos Só com um gramado bacana A Série B com um gramado bacana, né Com a transmissão bacana Com um ângulo de câmera legal pra dentro do campo O Galvão narrando, né Essa é a diferença Galvão narrando a Série B Catar e Equador Equador deve vencer É o jogo de abertura da Copa no dia 20 Dia 21 já tem Senegal e Holanda Que pra mim é a primeira vitória da Holanda Ou o cara Senegal pode arrancar um empate de repente, né Mas eu acho que dá a Holanda, né Eu acho que dá a Holanda também Cara, se o Mané tiver uma recuperação gloriosa Ele entra, mete um gol e um a zero também Pois é Grupo B tem Estados Unidos Que hoje só tem o Dest, Pulisic, Reina e o McKennie Como conhecidos E aquele conhecido Entre aspas, né Porque ninguém muito sabe como esses caras jogam Todos os jogadores de segundo salão O Pulisic é naturalizado no americano? Eu acho que ele é filho de croata Ou alguma coisa assim Mas ele é americano mesmo E é um time fraco, né gente Vamos falar a verdade Passou em terceiro na CONCACAF Ganhou do saldo de gols da Costa Rica Assim, péssimo Mamou pra Canadá e México Nessa eliminatória A Inglaterra Sei lá o que esperar da Inglaterra Porque é um time que tem nomes bons, né Cara, mescla a juventude com experiência Tem Harry Kane Grealish Foden Madison Rashford O Saka O Sterling O Henderson O Bellingham O Stones Walker Mas também tem o Maguire, né Aí você fica, porra É complicado E o Maguire é o capitão, né Isso que é o problema Puxa muito pra baixo a curva aí O Maguire vem pra garantir o fracasso, né Da Inglaterra Eu não boto fé na Inglaterra de jeito nenhum, cara É um bom time Mas parece que falta aquele cara, tá ligado? Pelo amor de Deus Que a gente achava que o Harry Kane pudesse ser esse cara Mas ele provou nos últimos quatro anos Que ele não é esse cara Ele não é o cara É um time muito coadjuvante, cara É, tem parecido com a Holanda também Tem parecido com a Holanda Eu não quero que o Rooney entre agora Caralho Não, mas assim Pelo menos o Southgate engoliu o orgulho dele E levou o Alexander-Arnold, né, cara Que é o craque do time É o melhor lateral direito do mundo Cara, mas ele só não levou Porque teve um lateral que machucou Acho que foi isso, assim Não, não, ele decidiu levar Ele levou o Kyle Walker E levou o Alexander-Arnold também E tinha mais gente Mas é bizarro, cara O Arnold não tá tendo uma temporada boa mesmo Principalmente na defesa e tal Mas o cara não levar O melhor jogador do time É bizarro, né Loucura, cara Loucura Bom, a gente nem precisa perder tempo Falando do Irã, né Que vem pra perder Mais uma Copa Pelo amor de Deus Tem o Asmou É turismo, o Irã é turismo Mais um representante da Série B É, o Asmou 1 Que é atacante do Barley Everkills Que foi convocado e tá lesionado É o craque do time E tá lesionado Não deve ter nem condições de jogo Nem vai entrar Então, Irã Desfalcado Que vai jogar essa Copa Legal pra caralho Tem também o País de Gales É, tem o País de Gales Que veio pra passear também, né Mas deve passar pras oitavas Porque o grupo é fraco Isso Sim, exato E tem o Bale aposentado O Bale aposentado É melhor que o... Cara, o Bale acabou de ganhar A Liga Americana, né MLS E tirou foto com o Farrell, né Que talvez seja o principal título Do Bale, né Sim, é isso que eu ia falar Que agora Pô, de verdade A MLS Se a gente juntar o time do Pelada Na NET aqui A gente ganha Não, mas isso eu não tenho dúvida Com a minha habilidade Com a sua velocidade Exatamente Eu na lateral direito Page no ataque E o Maidara quebrando Uma costela Quebrada Não tem como Não tem como O Dom Miserra Nosso zagueiro Ofensivo Ou o atacante Defensor, né É o back ofensivo Nossa zaga é Doug Lira e Doug Bezerra Doug Bezerra que tá lá atrás Ele corre pra atacar Mas não percebe a bola E quando ele tá na frente Ele corre pra marcar Porque ele tá sem a bola É maravilhoso Maravilhoso Zagueiro da Versace Exato E o Bale e o Ramsey, né Que é o jogador assassino Puxam a fila de um time Que tem um monte desconhecido Na sequência, então Primeira rodada da Inglaterra Irã Maidana, o que você acha? Nossa Passeio da Inglaterra Real, mano Isso aí vai ser Isso aí vai ser goleado Quatro Quatro razões Cara, a Inglaterra na Copa de 2018 Também fez a maior goleada da Copa, né Eu acho que esse jogo Tem tudo pra ser a maior goleada Dessa Copa, assim Uma das maiores, pelo menos Acho que é aquele 6x0 Que o Harry Kane Já vai virar artilheiro da Copa Com um jogo só No primeiro jogo, né Estados Unidos e País de Gales País de Gales deve ganhar Mas vai ser um jogo horroroso Tenho certeza que o seu nível técnico Esse aí é de Série B também 1x0 Série B, zaço Enfim, Grupo C Argentina Uma das favoritas ao título Segunda melhor seleção do torneio Em relação a fases E nome por nome, né Fase que eu digo é Cara, 35 jogos sem perder Desde 2019 invicta Desde a Copa América, etc Tem gente criticando Que o Cano não foi convocado Gente Pelo amor de Deus Não, assim Mas eu acho uma crítica válida Porque se a gente parar pra pensar A Argentina não tem um centroavante Melhor do que o Cano Ah, mas convocado Ele podia ter sido sim, cara Sim, cara Assim, ele não vai ser titular Porque você tem um ciclo O time já tá ganhando Um monte de jogo e tal Gente, vocês viram os atacantes A Argentina que foram convocados? Pô, cara Sim E nenhum deles é melhor Que o Germán Cano Não, mas peraí, cara É um trabalho sólido De 35 jogos, cara Seguidos com um time Muito definitivo, cara O cara vai inventar um nome Do nada Tirar do cu pra Copa do Mundo Vocês tão maluco? Não, eu não acho inventar Mas eu acho uma situação Muito parecida Eu não acho o Cano, pelo amor de Deus, gente Apesar do Caleri ser melhor que ele Não, sacanagem Apesar de tudo, cara Do Cano ser um baita jogador Ter sido aí bola de prata O nosso artilheiro do ano Puta, absurdo O ano que o Cano fez Cara, o Cano é um jogador Não testado Nunca testado Na seleção argentina Que joga no Brasil Que tem um ritmo diferente, cara Pô, de verdade Então, eu entendo isso Mas eu acho que É reflexo De um futebol Que não se cobra tanto Quanto o nosso Porque se a gente A gente tem um exemplo Que é exatamente parecido Com o Cano Que é o Pedro Que também tá jogando no Brasil Que teve uma temporada Que ele não é testado Na seleção Ele jogou um jogo Nos últimos 3 anos Sei lá Que foi esse O último jogo Antes da Copa E ele é o cara Que vai pra Copa, saca Porque a gente tem Uma cobrança Quando tem um cara bem A gente quer um cara leve Pera aí Aí também pensa Que o Pedro é um moleque De 20 e poucos anos E o Cano é um cara de 35 Tá ligado? Sim, mas é porque Eu tô fazendo essa comparação Porque eu entendo Que o Cano é mais velho e tal Mas a temporada do Cano Ela é muito absurda É absurdo É absurdo, concordo É absurdo, cara É artilheiro do mundo, cara Não deve usar Mas cara, do time que tem Messi, Lautaro, Di Maria O Álvares do City O Nicolas Gonzalez da Fiorentina Que joga pra caralho O Correia da Inter também Que joga pra cacete E aí convocaram o Dybala Que é um ator bonito Pra ficar em campo Então, mas Então, o próprio O Gonzalez e o Correia Eles não jogaram mais Que o Cano É tipo, é claro Que são bons jogadores São jogadores mais novos Inclusive, né Que estão jogando Champions League Estão jogando Campeonato Grande na Europa É, então E cara, eles fazem parte Do elenco Esse é o lance Eles jogaram Uns quatro anos De preparação pra cacete Sim, sim Então não dá pra tirar os garros O Gonzalez é Eu acho que é Um dos artilheiros Dessas últimas Cara, mas eu acho que Quando a gente fala Que o Brasil é um país De futebol É nesse sentido, assim A gente cobra do treinador Esse tipo de coisa Que nenhuma seleção do mundo Cobra, sabe Nenhuma seleção do mundo Cara, mas eu acho que Eu acho que assim Eu amo o Cano, gente O Cano foi atacante Do meu time Artilheiro do meu time Eu amo o Cano de coração Mas é muita Faz o L demais Mas é muita loucura Que ele levar um cara Assim, velho Que você nem sabe O entrosamento dele Com o resto do time Num time que tá 35 jogos sem perder Esse é meu ponto Cara, não Assim, não O Cano pode até Ser convocado na próxima Primeira convocação Pós-Copa Pra testar Mas cara Não dava pra levar Isso pra essa Copa Não dá, cara É, eu não sei Eu acho que É um reflexo De cobrança mesmo, saca Eu entendo que Não levar Porque o time tá ganhando Mas acho que Não leva por causa disso Porque é uma seleção Que não tem Não é que nem a do Brasil, saca Se o Cano fosse brasileiro Ele tinha ido pra Copa Não acho, não acho, cara Mesmo com 34 anos Ah, sem testar Ele não tinha ido O Gabigol não foi, cara Mas por exemplo Eu entendo Mesmo sem testar Não ir e tal O que eu tô querendo dizer é Não existe polêmica Sobre isso na Argentina Porque o Adriano, por exemplo Não tinha que ter ido Pra Copa de 2010 Porque ele tava jogando mal Mas até hoje Tem gente falando Que ele tinha que ter ido Entendeu? Ah, mas essa polêmica É total brasileira Sim, é um delírio brasileiro De acompanhar o brasileirão E achar que o Cano Tinha que tá lá Não, é um delírio Enfim E assim Se ele fosse convocado Gente, também não acho Seria um absurdo Mas ele só seria convocado Em caso de, mano Lesionar uma galera da Argentina E tem um puta atacante Aqui disponível É isso Porque o time do Do Leonel Scaloni É sólido demais O Dybala foi surpresa Ele veio por conta de lesões Aí do Lo Celso Do Arreo Correia, né, cara E a Argentina tem que fazer 9 pontos nesse grupo baba É verdade, mano Facilmente Se não fizer 9 Pode parar A Arábia Saudita Sinceramente Nem vale a pena Discutir convocação O misto de Alnácer Turismo também Turismo, é Tica torcida aí Pro cara que o Bolsonaro Considera um irmão, né O príncipe saudita O México liderado Pelo atacante Raul Jimenez Do Overhampton Que vem sem estar lesionado O que é quase um milagre Sendo que seu último jogo Foi 31 de agosto E ele só fez 4 jogos Na temporada atual Mas ele se recuperou A tempo pra Copa E o treinador do México O milagre É o Oxô Ter 70 anos E tá indo pra outra Copa É, o treinador do México É o Tata Martino Vocês sabem, né O ex-Barcelona Polônia, né Essa é a verdade do México Ah, com certeza Eu fui pesquisar Porque eu gosto muito Do nome do Ticharito Hernandes Do jogador mexicano Sim, eu imaginei Que você fosse citar ele Porque ele é o Elton Paulista do México Pra você Exatamente E eu pesquisei Ticharito Hernandes No Google E apareceu Copa Prostitutas em disciplina Tiraram Ticharito do México Nossa, não vou nem ler o resto Eu não quero nem saber Pra mim esse é o clickbait Que eu deixo pro ouvinte E descobrir Eu não quero nem saber Pra mim é o suficiente Pra espalhar É o suficiente pra espalhar Por fim, no grupo C Temos a Polônia do Astro Lewandowski Aliás, sabe uma coisa Sobre o México, tá Acho que é o time mais Desconhecido do México Dos últimos 30 anos Assim, não sei Ninguém O Jimenez é o único Que eu conheço Sempre chega forte Sempre chega forte em Copa Mas esse é bem fraquinho Cara, o México é craque De passar Pra oitavas de final De Copa do Mundo O México é craque De oitavas de final E tomar um pau Nas oitavas Tomar um pau Nas oitavas Perder pra Brasil Pra Argentina Não é do México Ter tomado pau, não Não, é sempre um 2x1 Fudida É um jogo difícil É difícil, cara O México é sempre tradicional Polônia do Astro Lewandowski Vem tentar a sorte Num grupo de possível Classificação pra Polônia Aliás, né, cara Tem o Chesney Tem o Zielinski Meia do Nápoles São destaques além Do Lewandowski Obviamente Que, cara Também tem identificação Com a Polônia E acho que pode surpreender De verdade Eu não sei dizer Se é Argentina e México Ou Argentina e Polônia Torço pela Polônia, na verdade Eu acho que é Argentina e Polônia Eu quero muito Que o Lewa passe de fase Pelo menos jogar umas oitavas E eu acho que passa o México, cara Porque eu boto mais fé No futebol latino Do que no futebol europeu Assim, nesses Sim, com certeza Com essas seleções de meio É, e é o que a gente fala Né, Maidana Sobre o O quanto é glamourizado A eliminatória europeia A gente fala Não, a eliminatória europeia É foda, não sei o que A gente fala aqui no Pelada Há muito tempo Cara, a eliminatória europeia Geralmente é um time forte E oito times baba Oito times merda E aí a Polônia Vem pra Copa Com áreas de hipogrande seleção Mas nem sempre é assim, cara Na Copa Geralmente é eliminada Por um México da vida E, porra Tem cara mesmo, Maidana Tô contigo Eu torço pela Polônia Mas eu acho que passa México Primeira rodada do Grupo C Temos Argentina e Arábia Saudita Se o Messi não fizer 14 gols nesse jogo Ele pode sair da Copa Vergonha Aposentar Time sem vergonha Vergonha E México e Polônia Esse jogo é uma final Pros dois times Cara, quem ganhar esse jogo Provavelmente passa do grupo É o que vai sair Vai sair na frente E de verdade A gente vai falar do Brasil Mais pra frente Mas eu acho que o único time Que eu tenho um leve medo De enfrentar é a Argentina Porque o Messi Tá jogando um absurdo Essa temporada Cara, é E a seleção tá bem Eu acho que é legal Eu me empolgo com isso De verdade Se o Brasil for Hexa É o Hexa mais merecido Assim, possível A gente vai ter que passar Por pedreiros aí Grupo D Austrália na sua primeira Copa Depois da era Caio Que foi o jogador Que jogou quatro Copas Pela Austrália Tem como destaque O goleiro Matt Ryan Do Copenhague Ou seja, não tem ninguém Na Austrália Ninguém que é relevante Esse Matt Ryan aí Ele é ala do Los Angeles Lakers Também Com o mesmo nome Não é possível Que sejam duas pessoas diferentes E ele fez aquele filme Mensagem É, pô Ele joga Com a mão Com o Tom Hanks Mensagem pra você Dinamarca Com o retorno triunfal De Christian Eriksen Já dá pra cravar A minha simpatia Dessa Copa, né Quem torcer contra a Dinamarca É nazista, hein É, é maluco O Eriksen quase morreu, bicho Você vai torcer contra o cara? Você tá maluco? Não, olha A Dinamarca é meu segundo time Nessa Copa Eu vou torcer como louco A hashtag Sonny Eriksen Ela pega pra vocês ou não? Porra Não Não pega Mas vamos lembrar também Que a Dinamarca Tem aquele uniforme maravilhoso De luto contra o Catar Lembra? Inteiro preto Muito foda Muito foda Cara, a Dinamarca É a Missa Empatia É a Islândia Dessa Copa, bicho É isso, cara Dinamarca Dinamarca Não estamos juntos Seleção fair play E vou dizer que tem tudo Pra passar em segundo lugar Que o grupo é babíssimo Da Dinamarca Que tem a França Que já foi mais favorita Chega a Copa menos favorita Por conta das lesões recentes É a campeã do mundo Mas perdeu o Kanté Pogba e agora o Kimpembe Por lesão Vale dizer que tem mais uma baixa Na seleção francesa O atacante Christopher Nkunku Sofreu uma lesão Uma entorça No ligamento do joelho Esquerdo Após uma entrada Do Camavinga O jogador do Leipzig Foi cortado No elenco francês Que disputa a Copa do Mundo A partir do próximo dia 20 de novembro E em seu lugar Foi chamado Randall Colomone Atacante do Eintracht Frankfurt Vale repudiar também Os ataques racistas Que vem levando O Camavinga Após essa entrada Acidental Que tirou Nkunku da Copa Tem o Benzemaio Varane Recuperando ainda De lesões recentes Ou seja O melhor do mundo Não tá 100% na Copa Mas tem o Mbappé Que é isso Voltou a jogar O Mbappé tá jogando muito Mas a França é a única seleção Que convocou 25 jogadores É Não Já levou o terceiro O Thomas Turbano Não O Tchurran 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 Desculpa Tchurran Matias Tchurran Quando saiu a convocação O Lorri Que é o goleiro Bem sólido Tem o Griezmann Tem o Dembélé Tem bons jogadores ali Do lado do Mbappé Mesmo sem o Kantei O Pogba E o Kimpembe Mas eu acho que perde muito Sem Kantei e Pogba Cara é o meio campo destruído Da França Com certeza E o Benzema mal também Mas assim O Dembélé é um dos jogadores Que não toca a bola Que mais jogam hoje em dia Pois é Cara assim A Tunísia Nem vou falar da convocação Também vai cair fora Muito rápido Vai ser um raio Nessa Copa É mas a Tunísia Também é aquela seleção Que dá trabalho né Não sei como é que tá essa Mas há 10 anos atrás Eu acho que a Tunísia Tem chance de lesionar Mais uns dois da França Aí pra nós Gente a Tunísia Acabou de jogar contra o Brasil E tomou 5x1 Foi esmagada Mas isso mostra Que o Brasil é foda Não E ó Eu vou falar pra você Vamos ver Se França Vai meter 5 na Tunísia Na fase de grupo Porque eu falei isso No dia do avistoso aqui É Quanta gente vai meter 3 em Gana e 5 na Tunísia Vamos acompanhar Enfim Primeira rodada do grupo Dinamarca e Tunísia Dinamarca tem tudo pra Começar bem pra caralho A fase de grupos né Porque tem que meter Uns 3x0 aí E França e Austrália Se o Mbappé não fizer 14 gol também Pode fazer as malas E voltar Vem pro Brasil Vai jogar futebol Com o Eric Johnson Vai jogando o Vasco É vem pro Vasco Porque é Vergui Não sei como fala vergonha Em francês Hashtag vergui Vergui Aí sim Parente do Ratatouille É Do Hakakuni né É Bom Hakakuni né Tudo no meu lugar No meu tempo Bom animais Enfim Antes da gente Ah só uma coisa né França e Dinamarca né Grupo D Tem jeito São os dois É isso França primeiro Dinamarca segundo Só se a Dinamarca tirar Um empatinho contra a França Que eu não acho nem tão absurdo assim Que a Dinamarca tem uma chance De passar em primeiro Mas é muito difícil Muito difícil Tá maluco Bom Financiamento coletivo França é uma boa seleção aí Pra chegar no Nas eliminatórias Bem aí É Nas oitadas Eliminatórias mesmo Quarta CM até Talvez É Pois é Não A França é uma das favoritas né Cara Pra mim mesmo Sem canter E Pogba e Kimpembe Chega com tudo ali Pra pelo menos semifinal ali Sim Obrigação Financiamento coletivo Padrim, PicPay e Patreon Colabore com o Peladranet Com a partir de um real Pra você continuar financiando Este programa Que está em ritmo de Copa do Mundo Tem link no post E na descrição do podcast Pra você colaborar Com o Coberna Seu orçamento Nos ajude gente Por favor a manter Esse programa no ar Com um realzinho Que seja Um dólar No Patreon ali O que você tiver de moeda E a gente assenta Grupo E A Alemanha chega como candidata Ao título Correndo por fora Na minha opinião Por conta do trabalho Do Hans Flick Desde que ele chegou A Alemanha subiu muito de qualidade né Pra mim é o quarto lugar Da lista de favoritos Atrás de Brasil, Argentina e França Pra mim é o terceiro viu Acho a Alemanha Mais bem preparada Ainda mais por causa Dos desfalques aí da França Acho que a Alemanha Tá melhor pra essa Copa Cara Você sabe que eu Fiquei pensando muito nisso Eu acho que ainda Coloco ela em quarto Porque é muito jogador jovem Muita gente pra se provar né Se o Lewandowski Tivesse naturalizado o alemão Aí realmente Era complicado Não, aí porra O Close Perdi em uma Copa O recorde de gol dele Não tinha caralho Mas não aconteceu Enfim As principais ausências Da lista da Alemanha São o Mats Hummels Na zagueira do Borussia Dortmund Que também tá velho né Tanta ausência assim Mas infelicidade do Reus Pô é tão triste Que o Reus chega em Copa Mais chocado Toda Copa É foda cara Igual 2014 O Reus chega mal E essa Copa Tinha tudo pra ele jogar Titular Pra ele chegar bem A novidade na lista Da Alemanha É o atacante Yusufa Mukoko Do Borussia Dortmund De 17 anos Que nunca atuou Pela seleção principal Ele é o Hendrick deles Vitinho Ele Ô louco Nasceu em Camarões É uma joia Que atua como profissional Desde os 15 No time alemão No Borussia Dortmund E tem na temporada atual 6 gols e 5 assistências Foda Legal pra caralho Ver um moleque Desses 17 anos É o Pelezinho deles Vai chegar com 17 anos O Cross não foi né Não foi Deve ser muito triste Você ser o Ter Stegen né Porque tipo assim Puta de um goleiro foda Titulado Barcelona Há um tempão Ganhou uma porrada de coisa Nunca ele vai ser goleiro Titulado da Alemanha É Não porque o Neuer É um absurdo né É verdade Não eu acho realmente Que assim A Alemanha Quando mescla Essa experiência Com a juventude Que a gente falou De várias seleções Mas a Alemanha Talvez seja um símbolo Disso também né Quando você pega Um Neuer dentro do time Coloca ele junto ali Com os demais jogadores Com o Havertz mesmo Com todo mundo que tá ali Cara foda Acho que é bem legal De ver o time alemão Como tá se montando E o Hans Flick Cara sabe muito trabalhar Com essa galera É o que ele fez No Bayern também né Então foda Costa Rica Carregada por Keylor Navas Tem tudo pra não passar Da fase de grupos Vai cair É isso Ó mas se você não Carregar com Keylor Navas É complicado Só uma parada hein O Cross Não quis ir pra Copa Não quis Não quis Ele falou que não jogaria No Catar Justamente criticando a sede E o técnico da Alemanha Tentou convencer ele Ele não aceitou jogar Que foda mano Olha aí Tony Cross Foda Foda Assim Vou torcer pelo Exa do Brasil Sou hipócrita nesse momento Um pouquinho Porém foda Tony Cross Baita posicionamento Se mais gente tivesse feito O que o Cross fez Talvez a Copa teria mudado de sede Se o Messi faz Se o Neymar faz Se o Leva faz Porra Eu já acho foda Que o Leva vai jogar Com a abraçadeira da Ucrânia Tá ligado Já acho legal O Harry Kane falou Que vai jogar com a abraçadeira De arco-íris Foda Legal pra caralho Da hora Da hora Esses são gestos bacanas Mas sair da Copa Pra mim ó Cross Você é um jogador grandioso Cara Essa é a verdade Alguém traduz Aí Richardson Traduz pro alemão aí Manda pra ele É meu único contato Gente nesse nível de futebol Vou fazer o que? Manda um zap lá pra ele Arranja o zap do Cross Deve ter Deve ter um grupo Pede pro Casimiro Casimiro tem o zap Deve ter um grupo Champions né Com todos esses caras Deve ter Enfim A Espanha do Luiz Henrique Chega com um time baseado Na seleção vice-campeã olímpica Do ano passado Ou seja Acostumado a Mamar nossa rola Né É isso Quente O caldo quente Caldo grosso e quente A soldada do Lula Metalúrgico Na garganta da Espanha Mas a Espanha deixou de fora Jogadores veteranos Como o Sérgio Ramos E o De Rea Dando espaço a jovens Como o Ansufati Por exemplo Tem jogadores veteranos Importantes como Carvajal Peliqueto Busquets Mas a Espanha confia muito No Dani Olmo No Asensio No Sarabia No Ferran Torres No Pedro No Gavi No Rodrigo No Rodri do Manchester City Tantos outros jovens Me incomoda demais A quantidade de jogador Com a abreviação no nome Pedro, Gavi e Rodri Rodri Ah se fuder É chato mesmo É tipo um time paulista Que tem Lari Mari, Nath Se for deixando chegar O Pau Torres O Pau O Pauzão A convocação do Pau Ela me agrada demais O Pau vai crescer muito Nessa Copa Ai gostoso demais Exato O que eu ia falar aqui O que a Espanha vai trocar de passe Nessa Copa do Mundo É brincadeira Brincadeira E passe pra trás né Até tomar gol Os caras vão valorizar A posse de bola É brincadeira Cara uma coisa é verdade Esse time da Espanha É um time jovem E se for deixando chegar O time pode crescer Real Pra mim é um time Que pode surpreender Tem muita molecada Boa de bola Eu acho que o Pedri joga pra caralho O Gavi também O Asufati também O Olmo pra mim É um cara jogadoraço Que quando sair do time merda Que ele tá Ele vai estourar na Europa Em qualquer time grande Ele vai Tem tudo pra Fazer o que o De Bruyne fez Quando saiu do Wolfsburg Sabe Virar um jogador de primeiro escalão Então assim Cara Tem cara de time de revelação Do campeonato Mas não deve ganhar nada É verdade É isso Cai nas oitavas Nas quartas Mas cai bonito Nos pênaltis Mas cai tocando a bola É Cai 50% de pós de bola Por fim no grupo E O Japão chega desfalcado Dos seus craques O Oliver O Carlos O Shizaki O Kojiro O Benji Toda a companhia Mas faz tempo que o Japão Não produz nenhum jogador Que a gente conhece Isso é verdade Ninguém O último foi o Honda O craque do fogão Botafogo Que deve cair com garra O Japão também Limpando o estádio Como sempre E povo educado demais Então parabéns Japão Pela limpeza já De antemão do estádio O que vocês vão fazer nessa copa Gosto muito Que tem um cara lá Que chama Daniel Schmidt Olha É isso O Tadeu O que aconteceu Bom Primeira rodada Tem a Alemanha e Japão A Alemanha tem tudo Pra começar passando o trator Mas eu lembro sempre De Alemanha e Coreia Na copa de 2018 E essa derretida Que a Alemanha deu Na última copa Que a gente está ignorando Ah mas era um time Muito envelhecido já também Era um time base de 2014 Será que o Tony Cross Não foi por causa Da questão do catar Ou para não passar mais vergonha Medo no Japão Será que ele sonha Todo dia com as iates A Coreia é o melhor Japão que tem Você sabe né O Japão Talvez possa surpreender Sendo a melhor Coreia Desse torneio Olha aí Na competição Invertida Reversar o rosto Gente olha só Brincadeira Pelo amor de Deus Todo respeito A cultura asiática Que isso Mas é uma piada Que a gente já fez Aqui eu tinha que recitar Nesse momento Eu já fiz de jute Essa brincadeira Respeita demais Respeita demais Que eu já vi de super campeões Você tá maluco Já viu o Jota Já viu o 2018 Tem tatuagem Vocês tem que me respeitar Já me vesti de Sailor Moon Porra já Tamo junto Enfim Alemanha e Japão Alemanha atropela Espanha e Costa Rica Espanha atropela São dois atropelos Na primeira rodada E se Alemanha e Espanha Não passar É uma zebra absurda Não pode Não tem como É possível Eu aposto em dinheiro Que não tem como Manda a nota fiscal Eu quero ver essa aposta Grupo F Bélgica aposta Na recuperação física De Lukaku Pra mais uma Copa do Mundo Ele foi convocado Lesionado Vale dizer E recuperação Vai Mas foi convocado É a última Copa Da incrível geração belga Que jogou como nunca E perdeu como sempre Será que é agora? Geração nada vitoriosa Dos belgas Cracks Cara Mas de verdade Eu acho que esse time Da Bélgica Se o De Bruyne Não tivesse o caso De talaricagem Do De Bruyne Com o Courtois Esse time já era campeão Não é possível Que isso não prejudique O grupo dos caras Você acha que uma talaricagem É responsável pelo fracasso? Não é possível Claro que é Eu acho que na hora Eu já falo pra você Que na hora A perna treme mesmo Não tem a ver Com talaricagem Os caras não acreditam Que estão andando longe Os caras falam Não é possível Eu sou o Havaí Estou liderando o brasileiro Aí começa a perder Mas é exatamente isso Vocês já viram o De Bruyne Falando sobre a geração belga? Ele fala A gente é a Bélgica Vocês esperavam o que? Da gente Eles não tem essa visão Que a gente tem deles Cara Assim Pra mim Os trunfos da Bélgica Courtois e De Bruyne Nessa Copa Porque o restante Não tá mais no seu nível Nos melhores dias Os dois Hazard O Thorgan nunca teve Mas o Eden Puta que pariu Morreu Lukaku Witzel Mionier Alderweireld O Vertongue O Carrasco Eu sou sombra Do que eles já foram Cara Eu só torço Por uma coisa Com essa Bélgica Uma nova bolada Na cara do Bachuai Chutando na trave Vindo na cara dele Esse momento Foi histórico Eu sonho com esse momento Às vezes eu falo Caralho Eu acordo Às vezes eu tô ali Cagando triste Pensando Puta o dólar tá caro Aí eu pense Puta o Bachuai Chutou a bola na trave Na própria cara Isso me alegra No jogo de Copa do Mundo No replay do gol Ficou em câmera lenta A bolinha Na cara dele Puta que alegria Enfim Outro time do grupo F É o Canadá Que aposta no Alfonso Davies E no Jonathan David Sei lá Pra fazer uma graça No Qatar E ser eliminado com honra O Alfonso Davies tem essa missão dificílima De classificar esse time do Canadá Que fez grande participação Na eliminatória com o Kaká Fale dizer O Canadá foi muito bem na eliminatória E pode surpreender O time envelhecido da Bélgica Por exemplo Da estreia O Canadá é um time mais jovem Sim Difícil pra caralho É Mas vai saber Pra mim esse grupo F Tem uma possibilidade grande De ser um grupo de zebra É porque deu sorte De estar nesse grupo maluco aí É Porque além da Bélgica Além da Bélgica Tem a Croácia também Que é uma seleção de idoso Que tem o Modric Carregando o time nas costas Que conta com a Copa Pra ser a melhor do mundo de novo E conta também com o Perisic Cramaric Covatice Pasalic Sutic Yakite Outros jogadores que também Tem nome ou sobrenome Termina com o It Outros It O Primo It Primo It Era Croácia Caralho Uma hashtag com o Primo It Escrito com IC Ia ser incrível Vamos dar a hashtag Pra Primo It Primo It Mas você pode usar a hashtag Vergui também Se você quiser Vergui Eu não sei A Croácia já foi uma sorte Do caralho Na última Copa Porque eles jogaram muito Mas também teve uma sorte Ali e tal Que rolou Não mereci Não sei se era um time Ah eu acho que foi competente Foi muito legal Sabendo das limitações O jogo contra a Argentina Lembra? A Croácia fez grande Uma grande Copa E assim Eu acho que é o jeito Que eu vou jogar essa Copa também Acho que a Croácia Tem mais chance de passar Para as oitavas Do que a Bélgica até Acho que a Bélgica Corre mais risco E por exemplo A Bélgica na minha opinião Sofre mais com o envelhecimento Dos caras Do que a Croácia Porque o Modric Está jogando mais Do que em 2018 É Cara e assim Covatice é jovem É Você é loucura Nossa Enfim O Marrocos Completa o grupo Contando com a volta Do Ziyech Para sonhar na Copa E tem o Hakimi também Dois jogadores bons Assim Num grupo que pode dar zebra Não me surpreendo também Se o Marrocos tirar ponto Da Croácia Da Bélgica Empatar por exemplo Ou mesmo ganhar de um deles E talvez possa ser Até o time africano Das oitavas aí Para mim é um grupo aberto Para zebra esse daí Qualquer um desse grupo aí Obviamente que Bélgica E Croácia são favoritas A gente vai falar uma loucura aqui Sim Mas cara Primeira rodada Marrocos e Croácia Não sei Para mim eu acho que a Croácia Tem que ganhar Mas não me surpreenderia Com o empate 1x1 0x0 Porque Marrocos ao contrário É socorram né Socorram Entendi Gostei Até por causa disso E Bélgica e Canadá Para mim é assim Se a Bélgica tropeçar nesse jogo Já caiu fora das oitavas Já vou cravar É isso É isso mesmo Porque se não conseguir ganhar do Canadá Porra Vai tomar no cu né Sim Você fala A mesma coisa da Croácia Com Marrocos É a mesma coisa Se não conseguir ganhar Porra Aí a zebra fica solta mesmo Eu não sei Eu acho que Esse grupo Talvez justamente Porque está tão maluco A primeira rodada Não vai definir tanto Quanto os outros Pode ser Pode ser mesmo É Mesmo que perca né A Bélgica tropeça para o Canadá E aí porra Beleza Ganha os outros dois Às vezes perder o primeiro jogo Vai servir de motivação né O problema é que depois Tem um confronto direto Contra a Croácia né E aí confronto direto de favorito Um dos dois toma no cu Ou os dois se empatar né Então É Num grupo só com ida né Cara que não tem de volta É foda Grupo G É bom Gente Grupo G Brasil tem que fazer nove pontos Nem vou perder tempo Favoritaço Já falou pelo ano passado É isso O Exa já veio Já ganhamos a Copa Acabou Agora Medo de Sérvia É eurocentrismo Única lesão Como o amigo Felipe Falou lá na cartinha É o Arana né Mas nem chegou a ser convocado Foi lesionado antes O Alex Telles É um bom reserva Para o Alexandro A convocação está redondinha A gente não vai mais falar No Daniel Alves Já foi assunto Pro ano passado também Chega Deus é testemunha Que eu não ia falar Do Daniel Alves né Mas a entrada Que ele deu no Pedro No treino cara No tornozelo do Pedro Olha Daniel Alves Me ajuda a te ajudar cara Deus é testemunha Que eu não ia falar Mais em você Eu estava superando Esse assunto Porra Puta que pariu né Só tem que falar Que o Neymar perdeu O voo para a Itália Onde o Brasil está concentrando Porque estava mimindo Mimiu demais Tá bom né Então estava tão concentrado Assim né Não ele não estava Concentrado ainda Ele estava na casa dele Mimindo Pois é Enfim Camarões apostam Em Chupa Moting E o Zambo Anguissa Nomes maravilhosos né O Chupa e o Anguissa Para tentar algo Num grupo bem complicado Para eles Rolou um constrangimento Na convocação de Camarões Vocês viram? Não vi O treinador Que é o Rio Roberto Song Se mostrou balbuciante Em tom de dúvida Ao pronunciar os nomes Dos seus atletas Um momento que levantou Especulações E teve momentos tragicômicos Em um deles Os jornalistas ajudaram ele A ler e pronunciar O sobrenome do jogador Que ele convocou E não entendeu Caralho Pelo amor de Deus O Song precisou De vários segundos Para esclarecer a pronúncia Até que o auxiliar O ajudou E aí Depois desse constrangimento Ao vivo A imprensa camaronesa Começou a especular Que a lista Talvez não seja a dele Que talvez As autoridades Da federação camaronesa Presidida por Samuel Eto Tenham convocado E não o treinador Song Cara Passaram a listinha pra ele É, passaram a listinha pra ele Falando Esse aqui são os convocados Cara, duvido nada Nada Bagulho mafioso Eu vi o vídeo E cara, é bizonho Tá o vídeo Bizonho Ele gaguejando Ele conseguindo pronunciar os nomes Os caras levantando Para ajudar ele É loucura, cara E assim É... Foda-se, né? Porra Foda-se Não é isso Mas o Chupa Moutinho Joga muito, hein? Tá numa fase foda No Bayern de Munique Vale dizer isso Tá fazendo gol de bicicleta Caralho Tá jogando muita bola O Chupa Moutinho É verdade Pô, a Suíça levou 4 goleiros Incluindo 2 lesionados O Sommer Não é possível Caralho O Sommer que é o goleiro do Bontemblabla E é o titular Tá machucado É bom goleiro o Sommer Na verdade Pô, os caras da imprensa Quer que a gente tenha medo Num time que convocou 4 goleiros Os caras levaram 4 goleiros E 6 zagueiros Cara, tem jornalista brasileiro Com medo da Suíça E o cara tá indo Com 2 goleiros lesionados É isso, gente Enfim Os únicos nomes conhecidos Da Suíça São o Shakiri e o Chaka, né? E é isso, gente A Suíça Vai esperar o que na Suíça? Assim como o De Bruyne Falou sobre a Bélgica Queijo Eu espero na Suíça Queijo e relógio E chocolate Canivete Paraíso fiscal Enfim A Sérvia A Sérvia do bicho papão Mitrovic Da imprensa brasileira Vai roubar o Hexa da gente Tá garantido Além do Mitrovic Tem o Vlahovic Tadit E o Milinkovic Savic E o Primo It Também poderia ser Sérvia De repente Poderia Tá aí também Mas outros nomes conhecidos aí Cara, a Sérvia tem bons jogadores Mas fala um deles Que é protagonista Mitrovic é protagonista? Fala um deles Que joga mais Que o Vinícius Júnior Não Fala um deles Que joga mais Do que o Germancano Cara, eu acho que O que as pessoas Não levam em consideração Quando elas comentam É tipo assim Realmente O Mitrovic Tá tendo uma temporada Muito boa Pipi, parabéns Fazendo muito gol Mas o Mitrovic Vai ser marcado Pelo Marquinhos E o Thiago Silva Quem vai marcar O Vinícius Júnior Neymar Na Sérvia Pelo amor de Deus Gente O Paquetá Quem vai marcar O Rafinha Quem vai marcar O Richardson Mano, não Para Primeira rodada Suíça Do mundo Essa é a verdade Porque vai disputar Com a Sérvia O segundo lugar do grupo Brasil e Sérvia Menos de 5x0 Tô na rua Queimando o sedã É isso, Brasil É isso, gente O Brasil tem que atropelar Nesse grupo O grupo é muito fraco O grupo é muito fraco Primeira rodada É no dia 24 De novembro Daqui a uma semaninha Do dia do lançamento Desse programa Na verdade Uma semana e pouco Eu acho que em homenagem Ao Lula O Brasil vai passar Com 13 gols marcados Nessa fase de grupos Porra O 13º do Daniel Alves 4,3 por jogo Isso, graças a Deus No 13º jogo Não, no terceiro jogo Não, no terceiro jogo Ele vai fazer o gol sem querer 4,3 e faz o 13º gol Nossa, perfeito Enfim Grupo H Pra gente terminar Coreia do Sul Paulo Bento convocou o Som Apesar da recente fratura No rosto, né Do Som É isso, né, gente É o time do Som Um time barulhento Mas eu acho que vai ter Vai ter uma coisa Muito carismática Nesse time Porque além do Som Que eu acho que é o jogador Mais carismático Da Copa do mundo inteiro Dessa Ele ainda vai jogar de máscara Você fala isso Com uma Copa Que tem Richardson Você tá maluco? Eu acho o Som Mais carismático Você tá completamente doido, cara O Richardson é o primeiro O Eriksen é o segundo Coração valente É isso Olha aí E o Som é o terceiro Não, mas assim Se o Richardson não tivesse de máscara Ele era imbatível Se ele tivesse com uma máscara De pombo na cabeça Porra, não tem quanto Porra Aí acabou Aquela tipo a do cavalo, né Isso, exatamente Só que de pombo De pombaço Imagina que louco Mas eu não duvido Por exemplo Uma das apostas Que eu quero fazer aqui Se tivesse essa Insights de aposta O Brasil chegando na final O Richardson é o primeiro A lançar o corte de cabelo Do Ronaldo Do Cascão Cara, tenho certeza E vou te falar uma parada Eu joguei O modo de Copa do Mundo Do FIFA 23 Joguei o Amistoso Contra a Argentina Como final Brasil 3x1 Primeiro gol do pombo Olha aí E eu vou fazer a promessa Que você não fez Eu, se o Brasil Chegar na final da Copa Eu lanço o corte do Ronaldo Eu vou fazer também Vou cortar também Eu lanço Vamos lançar Vamos lançar todo mundo Se for final Você vai lançar também Você tá maluco? Vai lançar Cabelo crescer Não, você faz só um corte Assim no meio do cabelo Pra ficar a franginha separada Depois você fica com o resto Do cabelo pra trás Você lança o calvo de cria O calveludo Porra, tá ótimo Enfim Gana vem com possibilidades De passar pras oitavas É um time complicado Mas o Brasil amassou Acabou de meter 3x0 Vocês lembram, né? Enfim A lista de convocados Incluiu o volante Thomas Partey O festeiro do Arsenal E os irmãos Jordan E André Aiel Que são filhos Do além da AB de Pelé Quem também foi convocado Foi o ex-jogador Da seleção da Espanha O Iñaki Williams Do Bilbao Seu irmão Nico Vai jogar pela Espanha No Mundial Olha que massa Então Gana vem aí Com um time bem legal Cara, esse grupo aí Com Portugal e Uruguai Que são os favoritos do grupo E tem times muito sólidos Se der uma Zebra Eu acho que Gana pega, né? Não dá Coreia, eu acho É E eu acho que a Zebra Tá no lado de Portugal Muito mais do que o Uruguai, né? Porque Tá bizarro o Portugal Assim A desorganização de técnico O Cristiano Uma temporada muito ruim Cara E acabou de dar uma declaração Bizarra do Manchester United Rachou de vez Acho que vai ser negociado Agora na janela de inverno É O Fernando Santos convocou Os 26 jogadores E garantiu o 5º Mundial Pro Cristiano Ronaldo E a lesão Que tinha que ir, né, gente? De verdade O Cristiano tinha que ir Tá maluco, né? Qualquer fase tem que ir Até pra ser o para-choque Do Fernando Santos, porra Foi mal, joga a culpa No Cristiano Ronaldo Foda-se Não precisa falar E o Cristiano Ronaldo mal É melhor do que todo mundo É, porra Com certeza E o João Félix Tá jogando porra nenhuma Foi convocado também, porra A lesão do Diogo Jota Tirou ele da Copa Garantiu o Cristiano, inclusive Que tinha até uma polêmica De ele poder não ser convocado Mas ele sempre iria, né? Obviamente Iria O Vitinha foi convocado Junto com o Matheus Nunes Merecidíssima a convocação do Vitinha Acho que Vitinha é do comédio E Renato Sanches O Renato Sanches E o João Moutinho Que são nomes conhecidos De seleção portuguesa Ficaram de fora da convocação Que tem, cara João Mário Que tá jogando muito Pelo Benfica De volta à seleção Bruno Fernandes Bernardo Silva Dalô Cancelo Pepe Rubem Dias Rafael Guerreiro Nuno Mendes André Silva Gonçalo Ramos João Félix E a promessa Joia, na verdade Não é nem promessa Porque já tá jogando muito Rafael Leão Jogador do Milan Muitos nomes muito bons Em Portugal Mas eu concordo contigo, viu Vitinha Alguma coisa me deixa Com o pé atrás de Portugal, mano O técnico é um merda, cara Porque se a gente pega assim Isso é uma coisa Que as pessoas não entendem De futebol, de técnico, né O João Cancelo No Manchester City É um gênio de futebol Muito bom E em Portugal não, tá ligado É o técnico, cara É 100% técnico Eu acho que é o técnico também O próprio Cara, a gente citou vários nomes aí Que são jogadores de times De primeiro escalão, cara Você fala, tá O Pepe A Argentina também, né, cara A Argentina durante muito tempo Era aquele vexame lá E a Messi fez o que na Argentina Fez o que durante anos Agora que ajeitou Pô, olha o Pepe aí Tem dado Daniel Alves O Pepe tá indo pra Copa Merecidamente Jogando pra caralho no Porto, cara Jogando muito Jogando bem em Champions League Caralho E aí, porra O time inteiro de Portugal São jogadores que estão se destacando Tirando o João Félix Já tá numa fase não tão boa E o Cristiano também Que tá numa fase ruim Mas que é unanimidade Não tem jeito Cara, é muito jogador bom Em boa fase, cara Então assim Mesmo assim Eu ficar com o pé atrás É esquisito É estranho, né E o Uruguai Do ponto de vista Dos caras jogarem juntos É menos tempo Mas o encaixe é melhor Sei lá O técnico também É Eu acho que é assim Para pensar O Arrascaeta Titular da seleção do Uruguai Tem poucos meses Pouquíssimo tempo Eu quero falar O Cavani e o Soares Pra mim já não são mais titulares Os dois juntos Em unanimidade O elenco tem Arrascaeta Valverde Puta fase Talvez um dos melhores jogadores Dessa Copa do Mundo Ela só faz e que ele chega O Darwin Nunes Do Liverpool Tem o Canobi e o Varela Que são jogadores Do Atlético Paranaense Do Flamengo Que conhecidos nossos Tem ele, Matias Vinha O eterno Tita Lacrera Ex-Palmeiras Tá na lista também O Diego Godin Vai pra Copa com 68 anos Mentira Tem 36 3 a menos Que o Daniel Alves E o Uruguai se surpreendeu Convocando o Ronald Araújo Zagueiro do Barcelona Que se recupera De lesão na coxa Cara, o Uruguai Pra mim O Terence foi pra Copa? Vai pro Vasco Erro Erro grave Que é outra seleção É outra seleção Gravíssimo A primeira rodada Desse grupo aqui É Uruguai e Coreia do Sul Portugal e Gana Se o Uruguai e Portugal Ganharem já encaminham É isso, acabou Mas eu acho que o jogo Portugal e Uruguai Vai ser um jogaço Também acho Portugal e Uruguai Dia 28 na segunda rodada 4 da tarde Mesmo dia de Brasil e Suíça Vai ser legal demais Esse dia vai ser gostoso De ver o jogo Esse dia vai ser um dia foda Enfim gente Tem caneca do Pelada Pra comprar na Magic Box Vamos chegando aqui Ao fim do programa de hoje Dizer que Mandar um abraço aqui Pra quem mandou cartinha Pra podcast Arroba peladranet.com.br E então um abraço Pro Bruno Burkart Pro Felipe Magalhães Barbosa Que mandaram cartinhas Nessa semana O Bruno inclusive Tá com saudades da Bernarda Também Tua extraordinária Tá sumida mesmo Mas pô Mandem suas cartinhas aí Pra podcast Arroba peladranet.com.br Que a gente tenta Dar um jeito de encaixar no programa Como a gente fez Nesse programa aqui Bom Não vamos ler Como em trouxa hoje Não faz sentido nenhum Mas a partir dos próximos programas A gente pode tentar ler Um por programa Um por pessoa na verdade Hashtag Vergui E hashtag Primuit Com IC gente O universo do Pelada A gente tá ficando complexo Porque agora o programa Tem duas hashtags Alguns né Alguns tem duas hashtags É Que isso tá acontecendo E lá a pergunta da semana Coloque aí sua expectativa O que você tá achando Da Copa A partir da abertura Vamos comentar aí Pra no programa que vem A gente poder gravar E ler alguns comentários também Beleza gente É isso aí? É isso aí Então é isso aí gente Chegamos ao fim Do programa de hoje Um beijo, um queijo E fiquem com Deus Até semana que vem Pra mais um Pelada na Net Tchau, tchau pessoal Alegria Até dia 24 Ou 25 Sei lá Quando vai sair o próximo Fim da primeira rodada Da fase de grupo Vai se fuder Vai ter mamado quente Do próximo programa A gente vai chegar falando Eu te avisei Caralho Nossos colaboradores Chegamos Esses 10 reais ou mais No Padrim No PicPay Ou no Patreon No mês passado Outubro de 2022 Então manda bala aí Testosta Se você não conseguir Eu assumo aí pra você Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Caralho Testosta Deixa eu assumir Não Vou continuar tentando Aline Aparecida Matias Alan Dias Anderson Carteiro Gato André Schlemper André Stabe Libia Atriz Rocha Brando Silva Mota Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Caio Madolese Cara, você tá parecendo Uma velha Deixa eu continuar aí Deixa eu tentar Mais um pouco, pô Tá bom, manda bala Charles Souza Lima Miller Cláudia Bigoto Concilio Silva Danilo Rodrigues de Pado Diego Santos Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Elisney Menezes de Oliveira Evelazio Júnior Fernando Costa Neves Pelo amor de Deus Deixa eu assumir Não, porra Tá bom, vai Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Macedo Guilherme Osa Hugo Souza Elidio Júnior Portuga Israel Peixin José Luiz Tafarel Júlio Macogi Karina Lopes Leonardo Fávero Bocardi Leonardo Lacmanetti Leonardo Souza Letícia Rol Bertone Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Nascimento Marcelo Cabral Marcos da Futura Importados Marcos Lima Matheus Berlande Maurílio Rezende Natália Cuxarlon Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Rafael Arantes Rafael Azevedo Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Tá embaçado Você não quer que eu vá Não Tá bom Vai lá Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Tiago Oliveira Martins Costa Luz Vander Alvas Vander Vila Nova Vitor Alves Moura Vitor Sandrin Bilhato Vinícius de Oliveira Souza Vinícius Dourado Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavir Vitor Madureira Vitor Mota Vigerelli Juanilon Rodrigues da Silva Wesley Souza William Rogério da Silva Leandro Borges Tiago Lins Bruno Monteiro Bruno Macedo Arthur Azevedo Bruno de Mello Cavalcante Bruno Henrique Domingues Desculpa aí pessoal Pela criança fumante Que tá lendo o nome de vocês Hoje tá foda mesmo Vai me interromper o tempo todo? Tá no fim já Vai, manda bala Felipe Artêmio Show Tem Gabriel Conte Gerson Alves de Souza Leandro Lopes Lucas Penetra Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rodrigo Oliveira Porto Tiago Gliçói Lopes Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales Vinícius Cunha da Silveira E Gabriel Garcia Chaves Consegui! Conseguiu naquelas né Mas muito obrigado A todos vocês Que contribuíram Com 10 reais ou mais No mês passado Outubro de 2022 Somos muito felizes Aqui em Produzir o Peladinho Produzir todo tipo de conteúdo Que a gente produz por aqui Nesse mês em especial Por conta de tudo que aconteceu De toda a luta Muito obrigado a todos vocês Que continuam do nosso lado Um beijo e um queijo Que Deus abençoe a todos vocês E obrigarem por acreditar No projeto No Sonho da Minha Vida Que é o Peladronete Agora vou dar mel com o próprio Espera essa criança fumante E dar mais um cigarrinho Que eu sei que ajuda a garganta também Valeu gente Um abraço Fica com Deus Brigadão gente Valeu Abraço Conto com vocês mês que vem Brigadão Tamo junto Valeu Valeu Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testosteirinhas Show Começou Galera Mais um Testosteirinhas Show Brasil E aí Truma Beleza 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 Tá ficando complexo O Testosteirinha Tá fragmentado Um pouquinho Mas eu confundi o bloco Porque hoje não teve bolão Eu achei que ia ter bolão Eu confundi Entrar os ouvintes Nem sabem Você tá dando spoiler A hora que o Testoste começar A desenvolver uma outra personalidade Fudeu Ah imagina Ia ser louco É o Testoste de Carvalho Já tem Olá eu sou o Luciano Eu trabalho no almoxarifado Ah alegria Hashtag luto almoxarifado Não tem como Vamos definir a alegria No programa de hoje O primeiro jogou Joveminho na comédia Muita comédia O segundo é o Maidana Muito Dana O terceiro é o Vindani Muito Azagal hein Meu novo patrão Beijo Azagal Olha aí Olha aí Então esse aí Rodando a roleta Pra primeira categoria Do programa de hoje Eu quero um corte de carne Sem a letra A no nome Carne bovina Carne bovina Que isso irmão Vai Vitim Ah Puta merda Caralho um corte de carne Sem peito Tá bom Vai Maidana Cupim Boa vai Vindani Filé mignon Olha Mais uma rodada Vai Maidana Vai Vitim Vitim na comédia É eu eu Pô caralho é muito difícil isso velho Ah Na pau do peide Mas Ela é suculenta Um grande peito dessa péssia Você saborou É suculenta Vai Maidana Chorizo Boa Vou aceitar Vai Vindani Ai caralho É Puta que pariu hein Tá difícil Ah é Esse é muito Não Se é bovina Eu tinha que ter perdido na primeira Não tem corte de peito Claro que tem Peito bovino Tem Tem É delicioso aliás Eu ia falar que o Maidana tem obrigação de ganhar porque ele é do sul né E ele é veterinário Ele conhece o povo E veterinário Pois é Mas tinha pouco mesmo Olha eu gostei da categoria que eu rolei aqui na roleta Eu também gostei Quase falou que você inventou né Quase quebrou a porta aparelha Que eu encontrei Então é isso aí Parabéns Maidana Ah muito obrigado E chegamos ao fim do bolo do Textos Tria Show de hoje Tchau tchau pessoal Alegria Quase falei bolo de novo Acabou-se Um pouco de mais Alegria Olha tinha o Ossobuco Que isso Não tem Você inventou agora Desculpa Músculo Ossobuco você inventou agora Esse é o nome de um país É o nome de um ator Senhor Ossobuco Carlos Ossobuco Deve ser amigo do Neila Torrac Neila né Grande Neila Neila